Ah, não! Antônio? Mauro? Cara, não acredito! Como é que você tá? Como é que tá tua família, Miriam, os filhos? Cara, tá bem, tá todo mundo bem. Você tá bem? Tô ótimo, cara. Nossa, melhorar estraga, né? Não, 2023 tem tudo pra ser um puta ano, né? É, total, total. Não, eu saí agora de um cliente, cara. Ele também tá animadão. Não, o mercado de 2023 vai bombar, cara. Sim, é. O importante é não desistir, né? É. Pô, me passa o teu WhatsApp. Vamos ver se te marcar de jantar. É que esse celular aqui é uma merda, cara. Tudo quebrado. Ah, peraí, tem um negócio. Anota aqui nesse papel que é maravilhoso. Anota nesse. Vamos marcar, cara. Saiu um japonês maravilhoso ali perto de casa. Chiquérrimo, lindo. A gente pode ir com as esposas. Vambora! Cara, mas desculpa, por que eu vou ficar te passando meu WhatsApp se você nem tem WhatsApp? Ah, não. Eu tenho um iPhone foda em casa, né? Que eu só uso lá mesmo. Tá. Mas por que você não usa esse iPhone no dia a dia? Não, é que sai uma reportagem na TV dizendo que se você tem um celular bom, é melhor manter em casa e ir pra rua pra sair com mais zoado e tal, né? Por causa de roubo, assalto, essas coisas. Ah, sei. Não, eu tô usando super bem, viu, esse velho aqui. Eu, quando tem crédito, eu faço ligação pras pessoas. Tem o jogo da cobrinha. Esse aqui tem o jogo da cobrinha. Manda um torpedo pra todo mundo. Fora que, cara, no outro dia eu esqueci ali na calçada. Nossa senhora, duas horas depois eu fui pegar, o bonitão tava lá. Ninguém quer, né? Ah, então a sua roupa é porque você tá... Ah, é. Não, eu usei a dica da reportagem pra minha vida no completo, né? Roupa bacana também eu só uso em casa, assim eu não chamo tanta atenção e tal. E vai bem, né? Entendi. É. Bom, enfim, Mauro, eu acho que você tá dando uma exagerada, mas a vida é sua, né? É, anotei aqui meu WhatsApp, tá? Ah, boa. Eu vou chamar o Uber que eu tô super atrasado pro trabalho, tá bom? Tá. Você ainda tá trabalhando ali no Planalto Paulista? Tô. Ô, bobeou, cara. Pega uma carona comigo, eu tô indo pra aqueles lados. Nossa, vou aceitar super. Então cancela aí, vou pegar o carro. Beleza. Ah, só não repara a bagunça. Eu levei as crianças pra escola, elas tocaram terror aí atrás. Vamos nessa? Tchau.